Fernando em casa do Zé Cássaro e dos Santos. Era onde nos reuníamos todos os cantautores que na altura tínhamos aparecido. Íamos lá fazer cantigas para festivais, cantigas para gravar discos. Conheci lá o Fernando, depois fomos ao festival da canção juntos. Ele foi caturado, é por isso que eu vivo. Ele ganhou e felizmente ganhou porque a cantiga dele era mais oportuna. Sempre tive uma grande admiração para o Fernando. E uma admiração o justificava pela qualidade do trabalho. O Fernando fez sempre coisas muito bonitas que eu gostava de ouvir. O Fernando foi sempre, é e continua a ser, um dos pioneiros da melhor música portuguesa que se fez em Portugal. Da música que, lamentavelmente, os locutores da rádio, os apresentadores de televisão, os nossos críticos, não perceberam. O Paco Bandeira é um companheiro de muitos anos, não é? Ele viveu aqui uma situação que é particularmente interessante. O Zé Cássaro e dos Santos, neste ano de 73, no festival, nós tínhamos quatro canções no festival. Eu e eu. Mas o Ário dos Santos ainda tinha mais uma canção. O festival era dele. O festival era dele. Em 10. E essa canção era uma letra pronta, uma música do Paco Bandeira. Que é uma música muito bonita. É uma canção muito bonita. Que sempre é por isso que eu vivo. Ai, a distância que vai do celeiro ao teatro, do cantor ao sem-feiro. Estas frases começavam a aparecer. Esta língua portuguesa começava a aparecer nos estivais. Ai, a distância que vai do celeiro ao teatro, do cantor ao sem-feiro. E esta canção era magnífica. E era uma canção que, para mim, em meu entender, ela estaria apontada para ganhar o festival. O Ário dos Santos jogava tranquilo. Porque se acontecesse qualquer coisa estranha, não é? De identificação. Que tinha lá cinco, portanto. Tinha atorada de um lado e havia esta do outro. Havia, passa a expressão para todos os gostos. Todos os gostos. De qualquer modo, o Paco Bandeira é um compositor. E um intérprete de muito longa carreira também em Portugal. Muito musical. E eu agradeço as palavras dele. E retribuo com o facto de dizer que é um autor de melodias que são melodias de todo o povo português. Não são canções estranhas. E, portanto, ele é de uma geração. Porque, no fundo, é a minha geração. É uma geração muito preocupada com a qualidade das coisas, com a qualidade das canções. E, depois, evidentemente, por ser também da minha geração, como que se queixa, de alguma forma, do virar das costas sistemático. Mas se eu faço as coisas bem feitas, se eu faço as coisas com tanto cuidado. E mais. E porque sou melhor hoje do que era há 10 anos, ou há 20, ou há 30, porquê é que eu não hei de continuar a trabalhar? Mas, às vezes, o que acontece hoje é que, com o galope de concorrência de música vinda de todo o lado, o dinheiro... Não se para para prestar atenção? Não, nada. Portanto, gravar um disco, para mim, é uma coisa curricular. Eu gravei o meu disco dos duetos com 17 nomes. 17 nomes muito grandes da música em Portugal. Gravei por absoluta necessidade, porque queria também deixar ficar este documento. Eu deixei de gravar discos com o objetivo de os vender, ou seja, daí que haja, de facto, uma contradição entre mim e a editora discográfica. A editora discográfica está ali para ganhar dinheiro com a música. Eu estou apenas para fazer música, primeiro, para que não a deixes de fazer, pelo simples facto de ver das editoras estarem ou não estarem interessadas. Então, isso é o que é que acontece. Trabalho, por um lado, para fazer concertos, para fazer espetáculos, para ganhar dinheiro, para poder estar à vontade, para dizer assim, vou contratar 22 músicos para gravar este próximo disco. E, portanto, o jogo, no fundo, que é terrível é o seguinte, é a pessoa ficar isolada, ficar sozinha, com qualidade, com talento, ficar, ter que desistir, ter que desistir. E isso aconteceu à maior parte de nós em Portugal. Aconteceu, sobramos muito poucos, muito poucos, cada vez menos, não é? Infelizmente, olha, nos últimos tempos, o que aconteceu?